Boa tarde Moreira Lopes, boa tarde aos ouvintes do Sintonia da Tarde, é você que nos acompanha também pelo Tribuna do Leste. A gente vai encerrando o ano, Moreira, com mais uma edição do Ronda 710, ao longo desse ano trazendo informações precisas aqui à comunidade, às mulheres que são vítimas de agressões a crianças e adolescentes, direitos estabelecidos a crianças e adolescentes, aos direitos dos idosos também, entre outros mecanismos que estão à disposição da população justamente para evitar agressões, feminicídios, violência de modo geral. Para falar, fazer um balanço dessas atividades realizadas pela Polícia Civil ao longo deste ano de 2022, Moreira, nós recebemos novamente a doutora Adline Ribeiro, que é a delegada da DEAN, Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Doutora Adline, mais uma vez, obrigado pela participação aqui, o ano encerrando, foram muitas atividades realizadas ao longo deste 2022. Muito, né, Danilo? Estou aqui também para agradecer a oportunidade, tantas vezes a gente se encontrou aqui durante esse ano, e hoje, para finalizar, estamos aqui mais uma vez, uma boa tarde a todos e a todas. Exatamente, doutora. Vamos chegando a mais um ano de intenso trabalho realizado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Exatamente, Danilo. O ano de 2022 foi muito intenso, de muitas investigações, muitos relatórios, e a gente finaliza ele acreditando que foi, sim, um sucesso, que a gente pode comemorar. Temos alguns números para dizer que, graças ao curso, o projeto Diálogo sobre Masculinidade, o nosso número de reincidência aí não ultrapassou 2%. O número de registros relacionados à violência doméstica também diminuiu bastante, comparado ao ano passado. E a grande novidade, a grande expectativa que nós tínhamos para esse ano, na verdade, até para o ano passado, de 2021, e só conseguimos alcançar aqui agora, quase no final de 2022, foi a inauguração das novas instalações da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher aqui de Manhã Sul, onde há um tratamento diferenciado, humanizado, um ambiente acolhedor, para que as mulheres que chegam aqui nessa situação de vulnerabilidade, no mínimo, no mínimo, tenham aí um bom atendimento num lugar humano, vamos dizer assim. Então, esses são os marcos que a gente entende que foram sucesso em 2022, embora saibamos que, infelizmente, diante do número reduzido de servidores, dedicados apenas aqui para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a gente não consiga fazer todo tipo de atendimento, mas a gente se esforça cada dia para isso. Correto, doutora. Quais os principais serviços ofertados pela Polícia Civil às mulheres vítimas de violência doméstica? Então, na verdade, Danilo, hoje em dia é bom frisar que, com as novas dependências aqui da Delegacia, a gente já consegue realizar um boletim de ocorrência dos nossos grupos aqui de vulneráveis em um ambiente reservado, coisa que antes não acontecia, era ali na frente de todo mundo no plantão, então, hoje em dia, isso já acontece de maneira reservada. Nós temos um espaço aqui para que, enquanto as mães estão sendo ouvidas, para contar aquela história triste, as crianças não precisam estar ouvindo isso, as mulheres que precisam trazer seus filhos, as crianças têm um ambiente ali para poder estar brincando, tirando um pouco o foco do problema. E, além disso, nós temos aqui o nosso trabalho padrão, que é instaurar inquérito policial, requerer medidas protetivas, relatórios, representação por mandagem de busca e prisão, enfim. Então, o procedimento padrão a gente continua adotando aqui na DEON. Doutora Adelina, qual a avaliação que a senhora faz dos programas elaborados pela Polícia Civil de Manhã Sul, o diálogo sobre masculinidade, projeto ELSAS e também o Chama e a Frida, que já tem um reconhecimento, de certa forma, nacional? Isso, Danilo. Na verdade, minha avaliação é que eles são excelentes, que realmente eles foram um divisor de águas na nossa região, não só de Manhã Sul, mas das outras cinco cidades que a gente atende. O diálogo, com certeza, conscientizou, educou muitos homens com relação ao machismo, ao patriarcado, e isso fez com que os nossos números de reincidência diminuíssem muito, como eu disse anteriormente. E o projeto ELSAS continua com aquele atendimento psicológico às vítimas, de maneira individual, rodas de conversa em que auxilia, cuida das mulheres para que elas saiam desse ciclo de violência. Então, a minha avaliação é que foi tudo muito bom nesse ano de 2022, e sem falar do Chama e a Frida, que foi a vencedora de alguns prêmios e tal, e que facilita. Eu acho que mais que os prêmios, Danilo, de reconhecimento, que é importante, é realmente a realidade. Qual que é a realidade? Facilitar a vida das vítimas, fazer o atendimento através de um celularzinho na palma das nossas mãos, fazer com que as mulheres não façam deslocamentos necessários, pegar uma orientação pelo telefone. Então, assim, a Frida, ela veio aí realmente para agilizar a vida das mulheres. Além dos trabalhos desenvolvidos pela Polícia Civil de Manhã Sul na proteção às mulheres vítimas de violência doméstica, chama atenção também, doutora Adelaine, a atuação da PPVD da Polícia Militar, com a avaliação da senhora também sobre essa parceria entre a Polícia Militar e a Polícia Civil. Então, Danilo, essa parceria com a PPVD, com a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica da Polícia Militar, ela é excelente e traz resultados muito, muito efetivos e importantes para as mulheres da nossa região. Quantas vezes, esse ano de 2022, nós não tivemos que acionar a PPVD para ir lá impedir que um crime acontecesse? Quantas visitas foram feitas pela PPVD que conscientizou ainda mais homens e mulheres sobre o processo da medida protetiva? E quantas prisões em flagrante não foram realizadas pela PPVD, simplesmente pelo descumprimento de medidas protetivas? As mulheres ligavam, ah, ele está aqui na porta do meu trabalho. A gente, às vezes, não tinha condições de ir lá, por isso, viu? A gente tem um canal de comunicação entre a PPVD e a Adean, e eles iam lá e conseguiam efetuar a prisão desse frator. Então, assim, meu agradecimento especial à PPVD, ao comandante, que sempre nos disponibilizou essa viatura, essa parceria, porque eles realmente foram fundamentais, não só para a Polícia Civil, para a sociedade, para as mulheres que necessitaram desse atendimento. Infelizmente, né, doutora Adelene, tivemos a marca negativa de alguns feminicídios aqui na comarca de Manhoaçu. O que fazer para que esses crimes, crimes como esse, né, que é o crime mais indiundo que pode ocorrer contra uma mulher, o que deve ser feito, como pode ser feito para que esse tipo de conduta não ocorra? Isso, Danilo. Infelizmente, nós tivemos, realmente, dois feminicídios, né, esse ano de 2022. E a gente reforça que, quando a mulher perceber algo diferente no comportamento daquele companheiro, daquele pai, daquele filho, né, que a gente não está aqui só para falar de companheiro, é o caso que mais acontece, mas, na verdade, existe essa violência familiar aí praticada pelo pai, pelo irmão, e dá o sinal para a gente. Porque a gente já conversou sobre isso, o feminicídio, ele é um crime anunciado, ele é uma tragédia anunciada, que o autor, ele vai apresentando alguns comportamentos que culminam naquilo ali. Então, qual que é a dica? Denunciar, nos procurar, busque ajuda, busque auxílio, a gente está aqui para isso. Exatamente, doutora. Para a gente finalizar aqui a última pergunta do ano, 2022, para a senhora, qual a mensagem que a senhora deixa para as vítimas de violência, seja ela mulher, criança, adulta ou mesmo idosa? Qual a mensagem que a senhora deixa? Então, a mensagem que eu deixo, Danilo, é de que elas continuem buscando orientações, buscando informações, para que elas realmente tenham consciência de que elas estão vivenciando um relacionamento abusivo, de que elas estão vivenciando ali um ciclo de violência e que o resultado disso pode não ser bom. Então, a minha dica é que, assim que elas perceberem isso, nos comuniquem, nos denunciem, para que a gente realmente tenha um ano de 2023 melhor, um ano de 2023 com menos registros ainda. Desejo muita paz, muita saúde, muito amor para todas nós, proteção, que Deus continue nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo o mal, para que a gente realmente tenha um ano de 2023 melhor do que ainda foi o de 2022. Com certeza, doutora. Muito obrigado pela participação aqui. E um feliz ano novo, feliz 2023 para todos vocês daqui da Polícia Civil. A gente agradece, Danilo. E para vocês também da imprensa, né? Eu acho que tem que ter esse agradecimento especial para vocês, que realmente são vocês que levam as informações aí para cada cantinho aí da nossa região, né? O que faz toda a diferença, que muitas mulheres não têm noção de onde buscar, ouvem um radinho, né? Vê um Facebookzinho e conseguem aí realmente ter informação importante para elas. Então, feliz ano novo para vocês também. Com certeza, doutora. Um feliz ano novo também para você, Morena Lopes, e aos ouvintes do Sintonia da Tarde. A gente volta no ano que vem, em 2023, com mais uma edição do Honda 710. A gente volta no ano que vem, em 2023, com mais uma edição do Sintonia da Tarde. A gente volta no ano que vem, em 2023, com mais uma edição do Sintonia da Tarde.